Vai, Wagner! Wagner, Wagner o que? Vinícius! Vinícius! A parinha deve tá cheia de trinca aqui, ó! Ai, Diozinho! Tá na moral, na moral! É! É, Pets desafiou o Rafael ali, ó! O da manivela! E aí, Rafael? Simão, Dino, você coloca bem ali, eu vou lá de cima! É, x-unzara dos dois, então? Você quer passar mal? Quer passar mal? É isso aí, então! É isso aí, então, hein! Cara, mostra aí sua flechinha aí! Isso aqui, ó! Do Pokémon, rapaziada! Do Pokémon, rapaziada! Não, é do Betito! E a sua do... Do Goku, mano! Do Chaves aí, rapaziada, ó! Braba! Superman! Superman! Superman, Superman! Madruga, rapaziada! Cheio de tatuagem, os caras tragam o seu madruga, mano! Mas é isso! Iniciando mais um vídeo no canal, rapaziada! Já vai deixando muito like, se inscreve! Ativa o sininho pra fortalecer! Hoje o sininhozão vai ser do... Do... Do Petito e do... Rafael, um isol! Rafael vai tomar relo, que eu sei! Rafael é fraco! Mas é isso, rapaziada! Os caras tão arrumando os tipos aí, ó! Desafio! O que? O Petito, cortar o meu irmão, eu desafio ele, porra! É? É! Então tá bom, então! O cara não tá nem aí! Mas é isso, rapaziada! Você cortar o que aí, que eu desafio você! Quem cortar aí, ó! Desafia a outra aí! É! Eu que vou desafiar, né? Você que vai... Não, mas eu cortar você, eu posso desafiar quem? O Júnior! Ô, moleque! Para de mexer nas coisas, ô! Ô, para de mexer nas coisas, ô! Mas é isso, rapaziada! Os moleques vão arrumar os peixão aí, ó! E a gente volta com isso! Eu sei que você vai desafiar! E os caras... Um vai caminhar a linha! Quem é que vai caminhar a linha aí? O Rafael! Ô, Rafael! Você vai caminhar a linha, Rafael? Ô, Petito! Demorou! E o Petito vai com a linha dele aí, ó! Mas é isso! Acho que terminar aqui, não, a gente volta! E aí, já estão prontos? Já estão prontos? Já vou lá pra cima! Já pode ser aí! Você vai de lá de cima, o Rafael vai daqui mesmo, Rafael! Aqui? Ah, daqui não dá não, né? Melhor ir pra lá! Então bora pra lá, rapaziada! Tá começando a chover aí, ó! Eu aposto que o Petito corta, tá com mais chilena! Não, não é porque eu tô com mais chilena! É, sim! Eu vou cortar! É o Pipero, filho! Não é chilena, é o Pipero! Petito, então eu vou te morrer da última vez com você! Tá falando aí? Ô, louco! Mas não foi no canal do Júnior, foi no canal do moleque! Meu canal aqui nunca trouxe Rádio 6, né? É! Olha aí, vocês estavam pedindo... Rapaziada, vocês que estavam comentando pra trazer o Relo de volta, vou trazer o primeiro Relo aí, se vocês gostarem do Relo, quiser que eu trago mais, mano! Fiz um zado aí dos bravos, vou trazer então! Mas é isso, o Petito já vai pôr ele no alto! Fechinha do outro, tá quase caindo aqui, a flechinha do outro já tá subindo! Ajuda ele aí, ô, São Caetano! Pôr no alto aí, ô, olha aí, ó! Vai! Vai! Rogério! Eita! Sai da lica brava, hein? Caralho, tá batendo vago! Nossa! Chega aí, Rogério! Caralho, tá batendo muito vago, viado! Chega aí! Demorou! Valeu! As duas já estão no alto, rapaziada! As duas já estão no alto! Aí, rapaziada! Ela vai começar, mano! Faz tempo que eu não vigia isso, hein, rapaziada! Um relinho X1 Zara do brabo! Flechinha contra flechinha, mano! Vem, Rafael! Vem, Rafael! Vem, Rafael! O que você acha que vai ganhar só, Caetano? Rafael! Pode querer! Vem, Rafael! 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 Calma aí, São Caetano! Calma aí, São Caetano! Nem você sabe o que você tá falando, São Caetano! Calma aí, São Caetano! Ei! Eu fui jogar na linha dele e escorreu! Que relo feio, mano! Que relo ridículo, velho! Vem, Rafael! Vem, Rafael! Vem, Rafael! Calma com o Nilson! Mentira! Não soco não! Fala aí! Não tá me víctido? Mentiroso! Não, ele cortou o orelha... É, cor... Vem, Rafael! 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 Você perdeu! Cê quer revanche aí! Ó, você cortou, você tem o direito de desafiar aqui! Aqui não pode apertar não! Tomou vacina aí, rapaz! Mostra aí! Tá com o negocinho ainda da vacina? Tomou vacina aí do Coronga, rapaziada! Tá renovada aí! Tomei sua vacina E aí, quem é que você vai desafiar aí, mano? Vai desafiar o Biel E aí, Biel, te desafiou, Biel O rapaz Ai, o rapaz te desafiou, hein Desafiou, desafiou Eita, Prila O celular quase cai Desafio Ó, vamos ver se você tá cortando ainda Se não cortar, é porque eu tomei Puxada dos deuses, eu acho que não Puxada dos deuses, você é onde você tem puxada, Biel? Você nem pina pipa Tá desafiando ainda Só por Deus, mano Só por Deus esses caras, mano Sem condição, sem condição Ele tá mexendo com o fogo e eu sou água Ihhh A de Deus os caras Ihhh 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 E aí, vai aceitar o desafio, Biel Então é isso, rapaziada Próximo vídeo é ex-zumza dos dois, mano Esse foi o vídeo, mas espero que vocês tenham gostado Deixa muito like, ative o sininho pra fortalecer Tamo junto, ó Segue no Insta lá Vai tá na descrição Passa lá E é nóis, mano Se vocês gostaram dos relo Quer que eu volto a trazer os relo Comenta muito aí que a gente vai tá voltando, hein E é nóis Tamo junto, esse foi o vídeo Forte abraço e finaliza aí, ô Filha da mãe Ó, a peça não aguentou Falou É isso, rapaziada Tamo junto e falou Tchau 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 Tchau